Baby, baby, baby You guys, temos atualizações O Baby Bieber está no forninho De Hailey, Roald, Baldo e Biba Eu vou até trazer o microfone mais perto da boca Porque é um momento bem sério também, sabe? Vamos atualizar algumas coisas Se um dia eu chamei a Hailey de sem sal Vou continuar Mas pastel de vento? Não! Porque agora o pastel de vento tem um recheio O Baby Bieber Claro que se você está ligado aqui nos vídeos do canal Vai saber que eu, Breno Moreiro, já cantei essa bola Dias antes Lá no vídeo do Met Gala Falando que a ausência de Hailey É porque obviamente ela já estava grávida Eu acho que quem faltou nesse Met Gala foi Hailey Bieber Só comprova que ela está grávida E não deu outra Aproximadamente Hailey Bieber e Justin Bieber Estão há seis meses com o pãozinho no forno, gente Eu me derreto quando o assunto é buchinho Está até com uma afeiçãozinha assim maior Com a Hailey Para você ver, né? Crianças fazem esse milagre Quem sou eu? Breno Moreiro, seu sommelier de tretas gringas de tutupelo Que só arroba Breno Moreiro em todas as redes sociais Siga todas elas Porque elas fazem parte de um ecossistema Você automaticamente se torna um cristal E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando E o gás Eu estou muito, muito, muito feliz Eu sinto que é como se fosse o meu mano O Justin E ele está lá casado com essa menina que Não tem muita afeição Mas agora que eu descobri que eles estão esperando um bebê Vai ficar até mais legalzinha Esse é o sentimento Se você acha que esse vídeo vai ser só um reaginho das coisas que eles postaram Não, gente Tem muita coisa Inclusive, eu fiquei pensando assim O jeito que eles anunciaram a criança A Hailey quer tirar uma prova do engajamento Que ela tem com o Justin Será que nessa altura do campeonato Ela não sabe fazer post colab no Instagram Precisava cada um postar de um jeito Pô, começa a ter neném O povo vai ficando meio abobado das ideias, né Os dois lá assim Amor Três horas Vamos postar? Ai, chutou, amor Postei Aí o Justin foi lá Nem deu tempo de escrever a legenda Ela também não Só marcaram o arroba um do outro E outra coisa Será que postaram nesse formato mais horizontal Pra apelar pra nostalgia? Gente, eu lembro quando o Justin começou a fazer carreira E agora ele já tá tendo menino Eu espero que com esse nascimento, né Eu faça bastante vídeo E consiga pagar não só o meu aluguel Mas dar entrada num apartamento em São Paulo Ou seja, né A minha expectativa pra fazer dinheiro em cima desse assunto é enorme Já viu quanto custa um imóvel de 30 metros quadrados em São Paulo? Pois é, então por favor, continue comigo Vamos analisar primeiro o vídeo, gente Gente, quando eu lembro que isso é real Uma música romântica Ai, eu tenho tantas observações a fazer sobre esse vídeo Não, mas que violão mal tocada, hein Aí tem uma batera no fundo Será que é o Justin que tá tocando? Ai, ó Vou começar a analisar A música é legal, mas assim O Justin, que bom que ele fez a barba pra aparecer nesse vídeo O homem que fica feio de barba Aí ele colocou um chapéu, né E ele dá um beijão na Hayley Gente, vamos falar a verdade? O Justin estava esperando ansiosamente para ser pai Ele tava só esperando a Hayley liberar a pimbada É dentro! A gente vê que o contraste de estilos é imenso Enquanto o Justin está, como sempre, mulambento Não seria diferente dessa vez E assim, a gente vai recapitular todas as vezes que a Hayley ficou Ai, eu não quero ter filho Justin, não quero ter filho Ele falou assim Amor, vamos anunciar o nascimento, ela tá bom Então vai ter que ter renovação de votos Vou ter que usar um look bem feio Mas bem pique-me Pra mostrar assim Não mostra muito rosto Porque o foco é no meu bucho E aí, Hayley Eu vou te dar aqui, ó O poder de você justificar Por que esse look feio? Não, porque você é mineira, né? Parte mineira Nós mineiros A gente não usa roupa feia pra falar de nascimento de filho, não Se defende Oi? Pão de queijo? Não O que você fez é suco de polvilho Aí, gente Eu sinceramente não entendi Porque ela jogou uma renda Não, peraí Peraí Gente, não estava planejado isso Mas eu vou me caracterizar de Hayley, tá? Ela botou uma renda Tá? Me explica para quê Para quê? E vê se não é ridículo Eu tô trazendo pra realidade Pra você ver o tanto que essa roupa é fé, ó E aí, ó Pegou um lenço Jogou aqui assim Precisa pra falar que tá grávida? Não, Hayley Me ajuda a te ajudar, né, amiga? Olha que eu até te chamei de amigo Tanto que eu tô bonzinho O efeito do Baby Weaver Aí ele se beijando O Justin não larga do álcool Meu Deus Gente, desculpa, tá? Mas eu tenho a impressão Que o Justin tá em constante sofrimento mental E aí ele não tava aguentando mais Esperar pra ser pai Pra vida dele ganhar sentido de novo É isso, falei Doa quem doer Aí renovaram os votos A Hayley catou As flores que estavam disponíveis mesmo E pronto, acabou Ela sempre de óculos, né? Pra fazer uma linha Vestindo um vestido da Kylie, né? Tem que apoiar a outra mãe Que agora ela sabe que o bicho vai pegar As contas vão apertar O tanto que ela vai enfiar Lip Balm No feed do Instagram Pra vender Bicha, você não imagina O tanto que essa menina vai querer Nossa! Ela vai inventar Lip Balm Pra crianças A marca Road Baby O Justin vai regravar Baby, baby, baby E os fundos vão ser destinados A pagar a escola da criança Se a escola aqui Que eu, né? Agora que eu moro em São Paulo Eu tenho que estar por dentro dos gastos Se a escola em São Paulo é cara Você imagina Lá em Los Angeles É E gente A Hayley seca, né? E ela tá com barrigão Tipo assim Quando eu olhei a primeira vez Não parecia Mas e o gás? Isso é barriga de seis meses sim Aqui Eu perdi tudo Eu não sei se ela subiu no balanço ou não Eu não recomendaria Porque assim São só de uma mulher grávida, né? Ela passa na mão Na barriga Olha o buchão da Hayley Ai, gente! Eu tô até mais afessoado com ela O que que tá acontecendo? Não E a renda que a gente tá usando É muito parecida Ai, gente Tô com um bebê aqui no bucho Não E assim Você sabe o que eu vou usar no Halloween esse ano, né? Não É Nossa, meu óculos até quebrou Vou Eu Hayley É Ó Mais do que nunca Eu preciso de dinheiro Que até o meu óculos quebrou Olha, gente E ela foi no meio do mato E dá pra ver que ela tá alegre, né? Vamos às fotos também Porque teve fotos, né? E outra Hayley Como que você quer medir o seu engajamento com o Justin Sendo que você postou menos fotos E ele postou mais? Isso mostra, né? Quem tava com mais consideração pela criança Aí o Justin tirando foto Ela Amor Vou estufar Tira Ele tá ficando um beijão nela Ele cuidando Acho que ela tá emocionada, né? Tipo Ai, amor Tô enjoadinho Tô com vontade de comer Um pote de sal inteiro Você deixa O pastor Acho que foi o mesmo que fez o casamento deles, né? Que Ela é uma menina De berço, né? É uma menina da igreja Ela tem que mostrar isso Ai, gente Achei fofo, tá? Não vou mentir E aí Tem aquela coisa também, né? As especulações começam desde 2020 Tanto que o Justin Lá no episódio da Ellen DeGeneres Ele falou que ele tava Afim de ter As many as Hayley's wishing to push out Isso quer dizer que A quantidade de filho que ele quer ter Depende do tanto que a Hayley quer Expelir crianças Sabe aquela parte assim, ó? Que os filmes A grávida pede pra segurar na mão de alguém E fica Push 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 É isso E o Justin botou essa banca pra Hayley Falando assim Quantas vezes for preciso Dela fazer o push 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 Aí Ele continua falando assim Eu ia amar Se eu tivesse uma pequena tribo Pra chamar de minha Mas assim Acho que é o corpo dela É o que ela quiser fazer Sem pressão, Ellen Sem pressão alguma Mas eu acho que ela até quer ter Pelo menos alguns Aí a Ellen perguntou assim pra ele Mas Justin O que vocês estão esperando então Pra ter menino Aí ele Não tem nada assim Que justifique o porquê Exatamente A gente tá esperando Tá, Ellen? Mas eu acho que a Hayley Tem algumas coisas Que ela quer conquistar Como mulher Antes de ficar grávida E eu acho que ela só não tá pronta Entendeu? E tá tudo bem Isso em 2020 2021 Durante uma entrevista A JQ O Justin repetiu Olha Nesse momento específico Não estamos pensando em ter filhos Mas Eventualmente Quem sabe, né? Entregue nas mãos de Deus Ele todo poderoso Arroba Deus 2023 Começaram novos rumores Lá datando de março Isso porque Teve uma festinha De um amigo deles E aí Era uma festa Que dava a entender Que era um chá revelação A Hayley Estava de lacinho Rosa E a maquiagem toda rosinha Emojis rosa Ele De boné azul Menino usa azul E menina veste rosa Isso eu tô tirando lá do Twitter, né? Que é uma fonte confiável E os convidados estavam postando fotos Onde supostamente vazou um team girl Eu sou do time das meninas Aí beleza Morreu ali o boato, né? Não deu tempo dele crescer Por quê? Se a Hayley tivesse grávida, gente Em março de 2023 A criança já teria nascido Então, acho que não Mai de 2023 Teve uma entrevista da Hayley Pro Sunday Times E ela disse o seguinte Eu literalmente choro Quando eu penso sobre Ter filhos Eu quero tanto ter filhos Mas fico com medo Basta que as pessoas Digam coisas sobre meu marido Ou os meus amigos Já é demais pra eu lidar Não consigo imaginar Ter que confrontar pessoas Que dizem coisas Sobre uma criança, fia Pra que você vai ligar Porque o povo diz Só podemos fazer o melhor Que pudermos Para criá-los Contanto que eles se sintam Amados e seguros Aí beleza Não teve mais coisa Sobre ela ter neném, né? Até porque foi meio que Pra calar os rumores Lá de março Em agosto de 2023 Ela foi fotografada Chegando em um restaurante Em Santa Mônica Na Califórnia E colocando a mão Na frente da barriga Como em movimento De proteção Será, gente? Entre as evidências Que os fãs reuniram Estão outros cliques Em que ela faz O mesmo gesto Será que a menina Não pode estar Com uma dor de barriga? Mais enjoadinha? Uma infecção De estômago? Intoxicação alimentar? É normal, gente Mas, pra bom entendedor Meia palavra basta, né? Se os fãs querem Que ela seja grávida Os rumores vão dizer Que ela está grávida E não deu outra Você vê que, ó É uma crescente Março Maio Agosto E setembro Setembro também Teve outro rumor O Justin Falando o seguinte Para a mais preciosa Minha amada Cinco anos Acho que eles estavam Fazendo aniversário De casamento Você capturou O meu coração Eu sei do fundo Da minha alma Até os meus ossos Que essa jornada Com você Irá exceder Nossas maiores expectativas Vamos continuar Sonhando grande, baby Brindes Para todos sempre É tipo Uh, cheers Eu te amo Com todas as fibras Do meu ser Feliz quinto aniversário Até aí Tudo bem Romântico, né? É o que se espera De um casal Mas Ele estava com a mão Perto da barriga dela E ela com a mão Aqui, ó Que Para bom entendedor Meia mão baça Para dizer Pronto É isso Eles estão Grávidos E foi aí Vamos fazer as contas, né? Se a Hayley está grávida De seis meses Foi lá perto do Novembro Dezembro Dia de ação de graças Maybe Por aí, né? Claro que Não ia adiantar Falar que eles Estavam gravidinhos Em setembro E não falar nada Sobre isso Em outubro De 2023 A Hayley Estava lá Na capa Da edição Da GQ Hype E ela disse A revista Que quando E se ela engravidar A internet como um todo Será a última Saber da notícia No caso Anunciar a criança Antes mesmo da criança Nascer, né? Mas enfim Só uma observação Jost Eu sei que você está Muito empolgadinho E a gente perdoa Recentemente Todo mundo estava tipo Oh meu Deus Ela está grávida E isso já aconteceu Comigo várias vezes antes Acrescentando Que esse tipo de comentário Atinge ela bastante Algo desanimador Em dizer Droga Não posso ficar inchada Uma vez E não estar grávida Gente Toda vez que eu tiver Com a barriga estufada De cocô Vocês vão falar Que é menino E o gás E aí gente Ela empolgou Que ela deu um textão Nessa entrevista Talvez eu tenha gostado Da ideia aos 18 anos De não criar os filhos Em torno de certas coisas Mas minha vida É tão diferente Do que agora era Quando eu tinha 18 anos Ainda nem tenho Uma criança aqui E de acordo com a modelo O único tipo de paternidade Com o qual ela está Familiarizada atualmente É a paternidade De cães E isso não é a mesma coisa De forma alguma Gente Quando a menina Já começa a militar Sobre gravidez Você sabe que vem aí Também é uma coisa Tão privada e íntima É algo que virá Quando chegar Ela também entende Que o escrutínio Vem de estar Sob os olhos do público E ser metade De um casal poderoso E super famoso Aí ela continua Abre aspas É simplesmente Honestamente No final das contas Tão hilário Quanto as pessoas Se importam Eu odeio Esse discurso De famoso Que faz de tudo Para ser famoso E depois fala Ai as pessoas Se importam demais Comigo Gente Eu sei que é uma mulher Grávida Eu estou Me segurando aqui Mas Porra ele me ajuda Te ajuda também Sobre a criação Gente Outro textão Heidi Bieber reconhece Que seus futuros filhos Serão conhecidos Por sua ascendência Semelhante A sua própria infância Ascendência Né Pô Bieber Bieber é filha Do ator Stephen Baldwin Da família Baldwin Ela prevê Que seus filhos Terão o sobrenome Bieber E será incrível Para eles E um desafio Ao mesmo tempo Ai Cresci rico Poxa Que vida difícil Ela também Não terá medo De provocar Comentários Quando Ela e o filho Tiverem usando Camisetinha de Nipple Baby Iguais Sim Para o meu bebê Bieber se entusiasmou Quando questionada Sobre combinar Looks Com macacão E camiseta Isso seria Genial Eu não entendo Por que as pessoas Se importam Tanto comigo Agora Eu queria Gente Eu anunciei Lá no Instagram Quando eu digo Que a gente vive Num ecossistema Moreru Gente É porque A gente precisa Ficar ligado Em todas as redes Então por favor Me siga lá Eu queria ler Os melhores comentários Aqui O meu namorado Tá falando Acho que é menino E gente Eu também acho A Hayley Tá com uma energia De mãe de menino Ai já começa As fofocas Será que foi A última cartada Da Hayley Ou será que foi O surto de fã De Jaylene Aí a Georgia Que é A minha médica E fã Do canal E também Dessa história Com o Justin Ela é muito fã Da Selena Disse assim Acho que sim Viu Com todo esse rumor De divórcio Foi a carta Coringa Que ela guardou Na manga Surto de fã Fazem isso Desde que ele Se casou com ela Gente Eu amo As fofocahadas Vamos respeitar O aumento Da mulher grávida Por favor Eu que sou mais velha Que ele Com medo de engravinar Na adolescência Parabéns aos papais A Laiana GM Deus guarde esse bebê De toda maldade Da internet Amém Ai gente Eu também acho Vamos dar um desconto Para a Hayley Só nesse momento Eu gosto Que o povo Leva muito a sério As coisas que eu falo Ficou passadas Eu tenho que me lembrar Disso também Ai eu falei assim Ai que a Hayley Eu vou estar dando Um desconto para ela Depois A gente revê Os sentimentos Ai já vem falar assim Breno Cuidado Depois tem o puerpério Poxa Gente Não precisa levar O pé da letra Tudo que eu digo Tá Mas muito obrigado Pela confiança Selena anunciando Um tempo Das redes sociais Voltando dois dias depois Grávida de gêmeos Eu acho Que a Selena Vai estar Se rasgando Inclusive A Selena Já postou Coisas Sobre o assunto Tá Ela já postou Uma foto Dela e do Bênis Do Bênis Blanco Ai Selena Você com o feio E a outra lá Esperando o menino Sem querer Tocar nessa tecla De Helena Etc E tal Não Teve gente Meio surtada Falando que amante Tem lar Tem marido E tem criança Gente Vamos pegar leve Esse tipo de comentário Aqui gente Apareceu muito E eu confesso Que eu fiquei muito chocado Tá Esse casamento Desfuncional Né E metem uma criança Nisso Já sabem O terror Que vai ser Gente De onde vocês tiraram Que o casamento É disfuncional Aquelas fotos Que o Justin Tirou chorando Eu acho que foi O dia que Descobriram Que era A gravidez Mesmo Se bem que Não tem muito tempo Né Então eu acho Que foi Se era menino Ou menina Porque pro Justin Eu tenho certeza Que isso é importante Tá A Hayley Tá mais de boa Do que ele Se bobear Gente Se ele pudesse Ele tirava O neném Da barriga Da Hayley E colocava Na barriga dele Uhum É Ó Tô te falando É Te juro E aí o povo Fica inventando Vários rumores Que Ai que eles vão Divorciar Ai que não sei o que Estou aí Com o neném Já falaram também Que o Justin Tava traindo a Hayley E ela fez isso Pra segurar o macho Gente Olha Eu já falei isso Eu acho que os dois Se merecem Ela uma sonsa Ele um sonso E dá um casal Sonso né Eu quero saber Assim Eu queria que a gente Abrisse o tópico também Possíveis nomes Pasteli Tem um nome Que curioso Tem muito Anelis Selena de transpreendente Eu acho Que depois Que foi dentro E que o Justin Viu que a Hayley Tá disposta A ter menino Gente Eu acho que depois Que abrir a porteira E vai ser Taca ali Taca ali Taca ali Olha Toda a terapia de casal Que eles fizeram Logo depois Que começaram A viver a vida De casado Eu acho que levou Pra esse ponto Eu acho que vai resolver Um monte de problemas Que eles têm Entendeu Porque eu acho Que o negócio do Justin Realmente é fazer filho Vai aposentar Da música Não espere Coisa nova Porque ele vai Tá ocupado A licença Paternidade Que ele vai tirar É de Trinta E oito Anos Com setenta e oito Talvez Ele junte ali Uns amigos E faça um álbum Especial Lembrando da época Que ele era cantor A Hayley Se bobear Além do lip balm É pra criança Ela vai fazer até Pro cachorro Te juro Você já parou Pra calcular Os graus De Napple Baby Que essa criança Vai ser Que presente Você levaria Para o chá De bebê Dessa criança Eu levaria Uma benzeteira Vamos maneirar Com o casal E com a Hayley Também O Justin Mal e mal Aparece Não tem nem O que maneirar E o gás Quando eu lembro Que eles estão grávidos Eu fico feliz Muito obrigado Pela sua companhia Meu cristal Nossa senhora Ó gente Vão rezar Vou fazer Bastante Dinheiro Eu quero dar Entrada Num apartamento Antes eu preciso Pagar minhas contas Inclusive o pai Está gerenciando A própria carreira Dele agora Breno Moreiro Não precisa De agência Breno Moreiro É seu próprio Empresário Se você souber De marcas Por favor Espalhe o meu nome Tá Com muita dívida Cristal No mais Muito obrigado Pela sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném O bebê Bebe 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 Oh Presta Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto